Olá, eu estou passando aqui para convidá-los a estarem conosco nos próximos dias 4, 5 e 6 de setembro no Rio de Janeiro, aqui na Associação Comercial do Rio, durante o Fórum Rio Empreendedor. Este fórum reunirá as principais lideranças empresariais do Rio de Janeiro e do Brasil para discutirmos aqui como contribuir para que o Rio volte a ser um lugar atrativo para se viver, para se trabalhar, para se empreender, para se visitar e para se investir. É muito importante a sua presença e a sua contribuição. Junte-se a nós. Conosco estarão dezenas de convidados e experientes empresários como Luís Atrajano, da Magalô, ou políticos como Romeu Zema, governador de Minas Gerais, o ex-governador Paulo Artung, o ex-ministro Raul Jungmann, empresários dos diversos setores da economia, como Alexandre Ascioli e mais representantes das economias alternativas, as economias circulares, a economia solidária das favelas, estarão conosco nesses três dias, contribuindo para o renascer da nossa cidade do ponto de vista econômico. Aguardo vocês. Será um prazer recebê-los aqui.